Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Mária. Os guris finalmente jogaram o Mario Party. Nesse jogo do Mario, você e mais três amigos são colocados em um tabuleiro onde coisas malucas acontecem dependendo de onde você vai parar. E a cada rodada, todo mundo tem que jogar um minigame pra ganhar mais moedas pra trocar por uma estrela. No final, quem tiver mais estrelas vence. Porém, as coisas ficam ainda mais interessantes porque tem prêmios de estrelas aleatórias no final do jogo que premiam jogadores azarados ou que fizeram coisas específicas. O que pode mudar o rumo de tudo. Se dois ou mais jogadores empatarem no número de estrelas, vence quem tiver mais estrelas e mais moedas. Tá travando a impressão minha. Tá bom pra vocês aí, o pessoal que tá no live comigo aí. Inclusive, salve aí o pessoal da Twitch aí e tal. Tá bom pra vocês aí? Porque parece que tá travando aqui, sei lá. Moedas. Deixe o like e comente para quem você está torcendo. Vídeo todo dia é des... Ih, rapaz. Dezoito horas, horário de gurelho. Divirta-se, duvido. Meu pão no seu vidro. Deixei a bola ficando. Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho a qualidade aqui, que o negócio tá osso, tá ligado? Vamos lá. Nessa, não tinha muito o que fazer. Ai, vai, pede pro seu editor tirar todos os meus pão nos seus ouvidos aí, vai. Ô, luvas. Luvas, 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 luvas. Seguinte, ó. Luvas, 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 sita, xixi, cocô. Eu gosto. Eu sou o aluí. Eu sou o macaco. Ah, você quer ser o aluí. Eu peguei o macaco. Peraí, eu sou o Mário Vermelho. Não, agora a gente tem um problema, porque eu quero macaco. O VX sempre é o Donkey Kong. Tá, eu vou ser o aluí então, pela ajuda. Mas normalmente eu sou o Donkey Kong. O que é essa garota? É a namorada dele? É irmã? É parente? É a mãe? É quem? Bom, essa imagem também tá uma bosta, né? Vou ter que deixar assim mesmo. Vou tentar deixar aqui no... 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 Eu vou de Wario, então. Eu sou o herói, né? É a namorada? Tá, qual fase nós vai aí? Ele é até o top, mano. Qualquer uma eu vou ganhar mesmo. Ah, se caia da corda, de pular corda, sim. Tá, nem... Eu não sei. Eu quero que cada um... A gente vai... Eu sou profissional da corda. Tá, eu não sei se o Gilberto tá aí. O Gilberto aí, um dia decente, meio que tava tendo uma discussão no grupo do WhatsApp sobre questão de quais são os jogos melhores, se é da Sony, no caso do Playstation e tal, enfim, ou se da Nintendo e tal, enfim. Cada um tem o seu gosto, tá? Mas eu não sabia do lançamento desse jogo aqui. Ele parece ser novo, sei lá. Ele tá dublado esse jogo aqui? Eu não sei. O Gilberto tá por aí agora? Cadê ele? Não tá, né? Esse cagão, ele nunca aparece na hora que tem que aparecer, né? Vou te contar. Vamos lá. Olha a bundinha do Donkey Kong, foco na bundinha dele. Chegamos em Sapucaia. Meu, isso aqui é Osasco, meu! Não, diz que não, por favor. É, o Solzones é, né? O Solzones é... É, a primeira vez. Pô, mas eu jogava no Nintendo 64. Ah... Não, mas assim, vamos mostrar como é que é o mapa. Solzones é velho, Solz... Tem que diminuir a quantidade mesmo do bagulho. Você pode ser homer? Me explica ali o que é aquele negócio de dinheiro, é pra pedir um empréstimo no Itaú? Esse mapa, ele tem um negócio de dia e noite. Então algumas coisas do cabuleiro podem mudar conforme o tempo do jogo. É tipo você ir lá no Capão Redondo às 0 horas, entendeu? Exatamente. Isso me despertou memória. Você não quer estar nem no Capão, nem em Itaquera à meia-noite. Exatamente. Então se você passar ali, ó, meia-noite ali, você tá foda-seu. Dia dele. Ah, não... Ó o 10 do seu pai! Quase. Eu sou o 8. Sou o Ronaldo. 9! Maldito! Vai, galera. Vai, galera. Eu vou. Alguém vai tirar um 10. Ah, vou. Ih... Nossa, que horrível. O terceiro tá ok. Mário! É o primeiro. Aperta, aperta, aperta. Vai, o lead. Uau, amarelo. Vou atolar a figurinha a partida inteira aqui. O que eu mais gosto aqui é a mecânica do escudo. Ai, eu pausei. Gente, eu pausei sem querer. Foi mal. Ai, Tiger Woods. O quê? Você pausou? Opa! Mas jogo online não tem pausar. Para de pausar, filho da pula, eu pausar. O monte que é a figurinha. Eu quero pausar. Ué, dá pra pausar o jogo mesmo sendo online? Que doidera é essa. O quê? Olha o tanto de figurinha, mano. Olha, eu liberei um monte, velho. Caraca. Olha só. Adivinha quem vai chegar primeiro nela? Adivinha? Mano, se o Falcon tivesse aqui, ele ia ter que usar balinha. Verdade. O quê? O quê? É o quê? Não, a barriga, Ju. O que você tá falando? Não é essa que tá pensando. Ah, cariô. Ah, tá. Eu vou dar um... Vai, Solzones. Vamos, vamos, Solzones. Vamos. Vamos. Não, e pior de tudo, ainda vou tomar uma ruim. Já começou fazendo com as leite, Solzones. Já começou muito bem. Toma um 10 aqui, então. Putz, que pariu. 10, isso. 10, é. E aí, do que como? Com o meu Mario? Que aí primeiro, vai. Pior que a gente tirou... A gente foi bem nos dados que não podia. Que fizestes comigo, amigo Marcello? Ah, mano, eu sabia. Eu e o Vx, a gente tirou alto nos dados que não podia. Pera, pera. Aqui, pra cá. Aê, você vai comer o Dogão de Osasco, meu. Cala a boca, eu não tô com fome, meu. Caraca, o cara chegou na 25 logo no primeiro round, mano. Ah, olha aí, eu causando a discórdia na primeira partida mesmo. Ô, Gabs. Oi. O apito, o apito. Eu vejo que você tenha sido meio burro. Não. Eu sou inteligente. É verdade, você foi inteligente. Porque a estrela custa 20. Não custa 20, a estrela. Então eu não ia pegar de qualquer maneira. É, conforme a Play, o Gabs não ia ter dinheiro pra pegar a estrela. Mas se ele ganhar o próximo minigame, ele podia, né? Talvez. É verdade. É muito dinheiro. Eu não usei ainda, talvez eu use na próxima, não sei. Tem razão, vai pedir um reembolso, Gabs. Tem como pedir reembolso do item? Claro que não. Ah, eu vou fazer maldadezinha na próxima. Tá, vamos lá, vestido. Nós temos que ganhar deles, vestido. Já sabemos o que você vai trocar, essas estrelas de luta. Vamos lá, caralho. Vamos, colheita acrobática. Eu não lembro desse. É o time serveu foguetes. A gente nunca jogou esse. Como que pegamos isso? Ah, entendi. Ah, tem que pegar, esse tem que me passar. Sim, tá ligado. Tá ligado pra mim. Pega, pereja. Testando. Testando, você não tem que assoprar fita, não. Vai, VX. Eu não sou o Zang. Aí você errou. Tocou pro seu pai? Não. Aí você errou. Tô. Por um momento eu achei que seria só aquele de ficar pulando as casinhas. No caso, você pega um número ali e aí você vai pulando as casas. Eu achei que seria só aquilo. Mas pelo visto era só pra escolher os parceiros, no caso. Vai. Põe, põe. Peguei. Tocou pro seu pai? Nice. Tocou pro seu pai? Nice. Não, joga um pouco. Aí. Aí, peguei. Nice. Aí. Ui. Aí. Poxa, cara, é muito lagado, velho. De lag pra lag, nós lagamos menos. Agora a gente tomou... Porque alguém já começou com uma estrela aqui, né? É tudo questão de timing, gente. E lag? É, mas é que o online da Nintendo é... É podre, é podre, isso não tem como negar, não. Já era, mano. O que será que eu vou fazer? Fala. O que será que eu vou fazer? Não sei, hein? Ó o nove, o Ronaldo. Vambora. Não, não tem... Não pede você dar a volta. No tienes dinheirito, mano. Agora com você. Não tenho dinheiro. Deixa eu ver. Chave, messa, cogumelo, dado amarguiçado. Chama, chama-se. Peraí, pobre. Tá, peguei o dado duplo aqui mesmo, se for. Pobre. Isso aí, boa, boa. Parabéns. Toca pro seu pai. Vx, você também não tem nem esse dinheiro. Não perguntei? Eu vou pra cá, vou arriscar. Vai que a estrela vai lá pro lado, né? Você vai ser atropelado, velho. Nunca se sabe, né, Gabi? Nunca se sabe a maldade que eu farei aqui. Nunca se sabe o que vai acontecer no dia seguinte, não é mesmo? Ó, nunca se sabe. Nossa. Duvidei isso aí pra cima. Ponto seu vidro. Eu vou comprar aqui um cogumelo, mano. Pobre. Gostoso. Pobre, não. Pobre é mais. Eu não vou deixar de notar que vocês são porcos capitalistas, é isso mesmo? É, fazer o quê, né? É o que tem, né, pô? Ué, vai me dar dinheiro. Quinze. Não, eu já comprei um, né? Não, não, não. Ô, Vixi, isso aí é bom pra cacete. Ah, é cogumelo. Ah, não? O que é isso? O que é isso? Mentira. Toma aí, ó. Car... Que cagado. Que cagado. Você pode dizer o que acabou de conseguir, Kertel. É o dinheiro da verdade. Ei, a gente joga esse jogo antes de você nascer, Tude. Cala a boca. Vai, faz dele. Nossa. Nossa, que surpresa que o Gabs fez isso, gente. A gente jogou um papo e pariu. Ai, estrela saindo. Não, é como se eu já soubesse que ia fazer isso. Vai cair no mesmo lugar. Vai cair no mesmo lugar, ó. Se liga, ó. É possível que ela caia no mesmo lugar? Nossa, foi lá longe. Nossa. O pior, o pior é que eu acho que... O Solzoni se deu bem, tá? Mais ou menos. Ah, não? Deu não, deu não. É, porque teve que ter que gastar de usar isso. Ah, não se... Não, vai anoitecer, vai anoitecer. Vai anoitecer. Então, ou não, o Solzoni jogou bem. O Solzoni jogou bem. Mas ele tá no sentido oposto ali em cima da estrela, pô. Vai pra... Está um pouco complicada a minha situação aqui. Vai, Mario Amarelo. Ô, vocês já perceberam que o Mario é vermelho, igual o Flash, e o Wario é amarelo, igual o Flash e o Exército, e o M é o contrário, e foda-se que eu tô falando tudo. Você já percebeu? Você já percebeu que você nunca vê o Mario e o Flash no mesmo ambiente? Você já percebeu isso? Ih, vai ter que pagar imposto de renda. Não, mas é que o Wario é virado. Eu amo pagar imposto. Ele vai pegar porque ele caiu ali, ele não paga, ele recebe, mas não tem nada, não tem nada. É, somos um país sem feito. Mas o do Wario é virado porque é umbo. Umbo. É verdade. O Patrick, ele estudava sobre isso, a umbologia. Nossa, eu odeio esse. Esse eu sou bom. Ah, esse eu amo. Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Tá lagadinho pra nós também. Se eu perder, o jogo tá errado. Calma. Vamos, 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 vamos. Acena, Araúdi. As pilhas estão ficando fracas. Tinha que começar a apertar depois, merda. Uh. Uh. Filho da puta. Filho da puta. Bacaco buu. Ah. Ué, mano, é você que tá tomando o meu dito. Calma, calma. Calma, Suzones. Fala pra baixo, né? Tá maluco. Suzone também. Uhul, Sonic é lixa de navéia. Não. Você é profissional, né? Você é profissional. Eu tenho reflexo rápido, pô. O Sonic me treinou nesse momento. Ah, cheguei em terceiro. Êêêê. Ah, não, eu nem cheguei. Cheguei, eu nem cheguei. Vendê. Da última vez que eu joguei isso aí, mano, fiquei com vergonha, mano. Ah, ganhei ali um benefício de INSS, pelo menos ali, vambora. Vamos lá, ele fez o ar, ele é o contrário. Vamos, família, bora. É o ar... Ih, ficou de... Ah, já era, mano. Eu não quero passar no Capão Redondo. Parabéns. Capão Redondo. Parabéns. Ô, o Sonic, se você pegar a estrela, você vai ter que fazer a maldiação ali no Tucuruvi. É, mano, vai ser um pouco... Foi mal. Chacaraclabim. Parabéns. Então, ó, já comecei me fudendo já, ó. Parabéns. Mano, sete. Eu joguei dois dados e deu sete. Sete é o número da sorte, calma, ó. Se liga, olha o que vai acontecer, que legal. Olha só. O que acontece? Ó, deixa eu passar aí na moralzinha, mano. Aí, aí, você... Ih, não passa. Por favor. Ele não se move à noite. Você sabia que se eu quisesse, você podia ganhar um emprego no metrô São Paulo se eu imitar a mulher do trem? Pior que sabe mesmo. Pior que sabe mesmo. Próxima estação. Next Station. Chacaraclabim. Desse parque pelo lado direito. Filho da p***, você quer roubar alguém. Você tem que roubar estrela, né? A pessoa tem que ter estrela pra você roubar, né, burro? Não, na verdade, é pra roubar item, porque ninguém tem item. Ô, Gabi, você jogou esse jogo? Ah, é só item. Achei que era estrela. Joguei três vezes. Ah, ninguém tem item. Uma quando eu tinha dois anos... Olha, o Tom fez 13! Paga! Paga! Pagou o imposto, velho! Imposita esse imposto gostoso, vai. Fique pobre, vai, dê dinheiro ao banco. Vai se jogar uma crítica ao capitalismo, família. Certeza, filha. Eu quero ficar rico. Vocês prestaram atenção? Quantos dinheiros o Gabs tem? O Gabs, ele tem... Nossa! Olha quanto que eu tenho, VX. O quê? Cara, ele tem 29 dinheiros. Ele tem 29! Cara, não sei se eu pego um... Me empresta 100 real. Vou comprar um pra começar. O quê? Opa, quer dizer... Eu adoro emprestar 100 reais. Cara, nossa, cadê o áudio do Gabs falando isso de 100 reais, mano? Ai, caralho, isso vai ser engraçado, mano. Não, agora é só a chance de roubar dinheiro, vai. Faça. Vai, vai. Cara, ou eu vou ter que roubar dinheiro pra alguém, calma. Cara... É, eu vou ter ruim dinheiro. Eu fiquei sabendo que o Mario tem que ir no último ali, tá? VX, você pode tentar colocar a tua carinha no último primeiro. O Gabs, o Gabs, o Gabs, o Gabs, pra você, pro EX. Ah! 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 Caraca, maluco. Que sacanagem. Ah! Ah! Ah, maluco. Ah! Ah, maluco. Ah! Ah! Ah, só bate do 29, mano. Ah, fala que eu sou pobre agora, né? Vai, seu pobre fudido. Paga imposto, fica mais pobre, vai, ô... Gente, gente. Ó, o VX e o Gabs agora, ó. Um... Ah! Ah, ó, vai dar bom. Cara, se ele não ganhar nada, eu vou dar muita risada. 15 moedas pra devolver o valor que eu perdi. Um dado personalizado. Toma. Nossa, o VX vai roubar isso na casa. Não, isso... Isso aí é ouro, tá, Gabs? Vai, pepino e espaguete, ande pelo mapa. Eu quero roubar, eu quero roubar. Eu sou bom nos minigames, né? É, tenta passar pela impenetrável parede do capitalismo ali à direita pra você ver. Impenetrável parede do capitalismo é bom, Gabi. Oi, esconde o celular aí, mano. Tá perto da pastacé aí, mano. É complicado. Tá na frente da pinacoteca, né, Ju? Exato. A Ju já teve o celular roubado na frente da pinacoteca pra... Cara! É sério. Sério. Dentro do carro, moleque. Que merda. Ele estourou o vidro do carro? Não, tava aberto. A gente moscou. A Ju vai escolhendo o músculo, o cara pegou e correu no meio dos carros. É. A janela fechada, tipo, como a gente parou no cenário, tava muito quente. Aí, como a gente é pobre não ter ar-condicionado no carro, a gente deixou um pouquinho a janela aberta, tipo, Ficou a questão de cinco minutos, aí, tipo, já era. Perdeu. Meu Deus. Moscou perdeu. A gente tava indo... A gente tava indo pra minha casa quando eu morava em São Paulo. Cada um por si. Salta e ataca. Não? Ah, tá bom. Ou seja... Fura bala. Cerveja. Na sua mão. Ai... Ai... Esse é muito bom. Esse é muito bom. Eu adoro esse. Olha a cabeçona... Olha a cabeçona do Donkey Kong do carrinho, moleque. Os cara testa jogo ali, eles não dão ready. Cara, mas é divertido. Tem que aproveitar cada segundo, menino. Meu... Que delícia. Oi, beijinhos. Tudo bom? Tô tentando matar. Tô tentando matar. Filho da puta! Mata eles! Mata eles! Mata esse filho da... Foi aonde, fera? Foi aonde, feroz? Foi aonde? Vou... Ficou com depois dele. Oh, ooooh! Oh, ooooh! Oh, ooooh! Oh, ooooh! Oh, ooooh! Faz o L! 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 De Mario! Vem, vem... Não, 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 não! Que merda! Olha! 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 Ele rodou esse cara! Travadaço! No mundo, véi. No... No minigame, véi. Ai, que maravilhoso! Ah, mano! Do nada! É melhor que eu quero virar! Eu vou roubar vocês! Mario! Sou eu! It's me! Mario! Eu perdi meu tempo, cara. Tô caindo no TG, hein? Taca 38 minutos. Verdade. Tá rico. Tem que roubar ele, pai. Ah, cês tão... Agora o comunismo venceu, né? Quando eu tô fazendo acúmulo de capital aqui. Gente, eu já tô pobre! Tem que deixar todo mundo igual aqui, véi. Tá certo! Tá certo! Tá certo! Oi, essa é a loja de Itens. Como posso te ajudar? Bom, cê tem dinheiro pra me dar, meu mano? Mano, eu vou usar isso aqui, ó. Vem cá. Vou te roubar. Vou te roubar. Cê tá fodido. Ô, Mara! Cê não pode me roubar, né? Cê já tem três itens, né? Tá maluco! Ele rouba você, porra. É, porra. Mas ele só... Pode usar mais de um item no round? Não, porra. Ele rouba o seu item no baú e rouba o seu item. Porque não vai te levar lá pra ele. E olha aqui, né? Ó a chave das pernas do Gabs, Neng. Nossa, que gosto. Rouba baixo, Neng. Essa chave é o pior item do jogo. Espada. Eu sei, Neng. Tá maluco. Baú sequestrador. Ah, não. Achei que ele usou o baú. Usou o dado baixo, Neng. Tá maluco. Ó, um. Um. Três. Três. Dois. Que susto, velho. Dois. Ah, eu já tive a incrível habilidade de tirar três, um, tá? Três, um. Ela tirou três, um, né? Engraçado pra cara. Pô, isso aí difícil pra car... Sim. Sim. É tão difícil que eles me deram uma recompensa. Tipo, se lá foi dez moedinhas. Usa pra você ver que legal. Não vou usar, não. Não vou usar, não. Não vou usar, não. Ele tá me olhando muito. Teste aí só pra eu ver um negócio, vixi, jáfidão. Já sabem, né? Já sabem que tem que focar, né? É isso. É bom, tá meio óbvio. Não, 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 não. Não foca eu, não. Mamaco mardito. Não foca eu, não foca, mano. O cabra ainda é ladrão de moeda e comprou com as moedas roubadas a estrela. Parabéns. Parabéns, você é uma estrela VX. Isso torna você um alvo. Obrigado, eu quero que você tome no olho do seu... Que isso aqui que nós temos ali. Perguntei? A estrela está aqui. Eu tô vendo... Meu Deus! Meu Deus! Tejer! Não! 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 Ai, 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 ai. O karma vem pra todos, né? Nunca mais, moleque. O carro não vem pra todos, Gabs! Gente, eu acabei de pagar pro banco e já vou me retirar, mano. É, você pagou um consórcio. Você fez um investimento bom, cara. Ah, não, você ganhou. E recebeu um Golden Shower. Aê, uhul! Dá um joinha, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos usar, vai. Não! Pra que você vai usar? Quanto pra gente ganhar, fi? Pô, pega nove. Perguntei? Vinte e nove. Vai que você cai numa casa vermelha, né? Aí ferrou, amor. Nossa, eu queria muito... Cara, agora imagina que louco se ela cai na casa do Bowser e ele troca a estrela de lugar. Isso vai ser muito engraçado. Isso ia ser cinema. Eu ia ficar muito feliz se isso acontecesse. Mas a casa do Bowser tá longe. Eu não ia conseguir pegar a estrela mesmo. Vai com o Vx, rouba o nosso dadinho de perto. Vai, compra, compra. Rouba dessa filha da p*** correndo, velho. Aí ela não vai te conservar. É, parece vida real. Rouba da criança, mano. Não. Faz o L, faz o L. Vai, 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 vai. Rouba aí, Gabs. Rouba aí, aí você vai sair. Senhor Zóio. Senhor Zóio. Mano, você tem uma moeda. Ai, meu irmão. Você não tem dinheiro pra pagar um zóio, meu irmão. Ai, o TG vai pegar uma estrela, gente. É que, cara, para de fumar meu dedo. Ô, ô, quem é que não tem? Ô, Gabs e Ju, vocês já sabem em quem focar, né? Claro, óbvio, né? O TG que vai estar com mais dinheiro e estrela. Que eu sou fudido, né? Cara, que bosta. Olha lá, mano. Olha lá. Vai ser f***, mano. Na moral. Deus tem seus preferidos. O cara... O cara tá com... O cara tá com... É porque ele é rosto. O cara tá com virado pra lua. É porque ele é rosto. O cara tá com virado pra lua. Ô, não. Não, não. Clique em não. Você é o Cebolinha, Gabs. Perdão, cara. Eu não sei imitar o Cebolinha. É literalmente só trocar o R pelo L. É o Cebolinha com o trombose, velho. Cala a boca, Cebolinha, filha. Vamos ver onde está a próxima estrela. Vai subir, vai voltar no mesmo lugar. Olha que maravilhoso. É o que já aconteceu. Onde ela está? Tava no caminho que o Solzão estava, nem f***. Fala abaixo. Fala abaixo, Ning. O pior de tudo, sabe o que é? Que eu nem tenho moeda pra comprar essa bosta. É verdade, né? Você tem três. Faz um investimento igual o Vx. O Vx investiu e agora ele pegou com o L. Nossa! Vem, Tejero. Vem pro início. Tem um ótimo dia. Vem, Tejero. Ele vai cair na frente. Vem, Tejero. Ele vai cair na frente. Ele vai cair na frente da estrela. Vem pro início. É sobre isso, mano. Ah, foi perto da casa do Bowser, na verdade. Use o apito na próxima. Mas e se eu mandar pra mais perto dele, vixi? Eu não sei, mas use, use. Qual minigame que vai ser, mano? Ô, podia vir que lhe dá bomba, né? O da bomba é bomba, cara. O que é que é esse? Eu não conheço esse. E assim, falou. Ah, mano. Não, mano. Qualquer coisa que faz isso. Tonto me foda. Cara, a gente nunca jogou esse, velho. Alulululula. Eric Criador Freia Efe headed byandoobro. Ah, mano, me fudiu, já fui pro caralho. Ai, 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 é muito difícil. Não dá pra você ver o... Eu não tô vendo, p***. Não, eu ainda pulo duas vezes, eu sento na graxa ainda. Cala a boca. Ah, me fudiu muito. A gente empatou. Quer saber o segredo? Eu tava jogando com o controle invertido. Vocês também! É a mesma coisa, seus inimigos. Pô, vocês são os filhos da p***, tá? Não, 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 não. Vocês acham que eu sou otário, fera? Cara... Eu também fiz isso. Otários, otários! Tóxicos, tie-harders. A única coisa que me consola, velho, é que eu vou ganhar todos os Oscars de f*** no final. Agora eu confesso que eu fui... Ah, não! Ah, não. Eu odeio a Nintendo, eu quero que a Nintendo tome... Por mim, podia recomeçar, né? Eu acho que recomeçar não é legal. Nananina, não. Nananina, não. Nananina, não. Beleza, vamos recomeçar então. Eu nunca sou tryhard. Essa é a única vez que eu tô cedo, eu tô ganhando. Então deixa eu continuar. Eu nunca sou tryhard. Gris! 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 Não, eu não. Mentira. Não, não, minto. Eu sou tryhard, deve ser burro. Silêncio, que agora o seu pai vai jogar. Tato. 3, 2, 3 e 3. Não farei isso comigo, Faria. Não farei isso comigo, Faria. Olha só. Oba. Ah, mano, eu tô com 6 moedas, velho. Legal. Aí não, aí não. Aí não, pô. Aí não, pô. Parabéns para você. Eu vou assaltar a luz do dia mesmo. Vou assaltar a luz do dia mesmo. Qual é? Eu já tô todo f***, meu parceiro. Tá ferrado, irmão. Cê tá f***, eu vou focar em você, macaco filha da p***. Foca abaixo, nega. Foca abaixo. Eu preciso lhe corrigir um pouquinho, porque você quis dizer o seu macaco. Na verdade, ele é um gorila. Você tem que falar corretamente. Ele é um guri. Quase só tem uma piada muito mágica. Não vou comprar nada, não. Nossa, você sarrou o ario ali quando você chegou, você viu? Eu acho, você viu? Oh. Ah, vai tomar no p*** do dia essa merda. Que pena. O que você quer, mano? Eu não quero iluminar p*** nenhuma, vai ser. Por que, cara? Eu quero. Eu quero a luz do dia, eu não quero andar. O cara é grosso, mano. Ele roubou... Ele comeu minha esposa. Ó, vamos lá. Valeu. Esposa dele tá na calma. Ah, otário de novo, de graça. Para com isso, cara. De graça. Sim, moleque. Mano, eu posso falar um negócio? Eu acho que eu vou ganhar esse jogo, sabe por quê? Ele virou um botnique do nada, velho. Eu tô só me f***ing. Eu vou ganhar todos os Oscars lá de má sorte, velho. Foca no TG, rouba a estrela dele. Eu caí na casa da sorte, eu ganhei uma chave, TG. Você tá se f***ing pra se dar bem no final, entendeu? Ó, eu caí... Ó, se você não ganhar uma chave, é sinal que eu sou f***ido. Eu sou f***ido. Eu sou f***ido. Tá vendo? Eu ganhei um cogula, mano. Eu ganhei uma chave, cara. Ó, não é ninguém. Cara, se chegou o momento de redenção, é agora, velho. É meu, é meu. Vai encarar? Ah, vai tomando. Ah, virou Hot Wheels agora, ó. Nossa, esse é horroroso. É aquele jogo ruim do Mario. Ah... Tem que achar a porta certa? Ih, tá. Eu sou bom de achar as portas erradas, tá? Ah... Pera aí que talvez eu ganhe essa daqui, hein. Ah, não, não volta tudo, não. Não volta tudo, não. Ó, seu pai. Ó, seu pai. Ele acertou todo. Ó, seu pai. Pera aí, ó, seu pai. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, seu pai. Ó, seu pai. Ó, seu pai. Vambora, tá. Mas tem uma... Não quero jogar, não quero jogar esse. Não quero jogar esse. Mano, quer ver? Ó, fui mó bem na prática, agora não pegar pra capar eu vou muito mal. Ah, os caras pularam historinha, mano. Nossa, eu vou fazer aqui, né? Deu bom. Tá aqui. Tá, é a primeira porta. É a primeira, é a primeira aqui. Isso, dá resposta pra eles, OTG. É, mano. Continua. Pô, eu não... Eu fiquei... Uhul. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos. É os gurizes do Grêmio. É o Mario. Uhul. É você. Vamos. Ai, finalmente. É o arco dos animes da redenção do Sozor. O outro nem chegou, mano. Justo que valia duas vezes mais. Uhul. Mamei a caceta vermelha de Mario. Que mini-game horrível. Ainda bem que eu nunca joguei até lá. Adorei esse mini-game. Muita joguei. Ó, vai pra baixo aí, trouxa. Não, assim... Eu vou te matar, mano. Esqueci de pausar aqui também. É... Eu até cheguei a comentar aqui. Não sei se o Gilberto já tá aí já, né? Cara, jogos da Nintendo eu joguei muito pouco. Eu acho que o único que eu lembro de ter jogado o mesmo sério foi o Super Mario 3. Eu acho que 3. Eu não lembro qual... Eu sei que foi o Super Mario. Pra você ver como eu, tipo, tenho lembrança, assim, de jogos da Nintendo. Até o jogo que eu mais joguei, eu esqueci qual o número, tá ligado? Só sei que eu curti. Mas não é aquele tipo de jogo que, caraca, eu vou pegar pra jogar e tal. Esse jogo eu gostei, tá ligado? Agora... Sei lá, mano. Eu não sei porque, mano. Eu não sei porque eu não consigo gostar dos jogos, assim. É... Tipo esse tipo aqui, por exemplo, que eles tão brinc... Eles tão... Tem que jogar o dado pra você pular as casas e tal. Essa parte, sendo bem franca, eu tô achando, assim, meio chata. Tá ligado? Só não tô achando super chato porque é por causa deles. Que eles são engraçados, de certa forma. Mas melhor assim. Tá ligado? Depois chega nos mini-jogos, assim, eu acho maneiro e tal. Mas eu não joguei todos os jogos da Nintendo, cara. É... Eu não sei se conta aqueles do Nintendinho. Que, na verdade, né? É a Dynavision, né? Que eu joguei. Eu acho que é a mesma coisa, sei lá. Não sei. Ou eu tô falando uma besteira. Sei lá, cara. Enfim. Dane-se. Mas eu não consegui, mano. Eu não consegui, tipo, acompanhar praticamente quase nada, assim, de Nintendo. Tá ligado? Meu primeiro jogo foi Mario de 1999, eu acho. Aí. Bom. É... Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Quer ver? Eu vou botar aqui pra vocês verem. Que aí eu sempre esqueço qual é o Mario que eu joguei. Não sei se foi o Super Mario 3. Deixa eu botar aqui. Super Mario... 3. Oh, caraca. Tá saindo aqui na hora. Putz, eu não lembro se é esse. Eu acho que não é esse, mano. Eu acho que não é esse aqui. É Super Mario World, se eu não me engano. E aí. World 3, eu acho. Não sei se é World. Ó, eu acho que é esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, se eu não tô enganado. É Super Mario World 3, não é isso? Enfim. Eu lembro mais ou menos dessa estética aqui, ó. Não, na verdade, não é esse aqui. Esse aqui parece ser bem antigo, sei lá. Mas enfim. Cara, eu sempre esqueço, mano. Não adianta. Eu esqueci. Pera aí. Será que é esse aqui? Não sei. Eu não tenho certeza se é esse aqui. Sei lá. Mas foi um desse naipe aqui, tá ligado? Mano, eu nunca gravo qual que é, mano. Eu sei que eu joguei, tá ligado? Já zerei já. Mas tem anos já. Caralho. Eu gosto de você, mas, mano, eu vou te matar. Não fala em Atenário World, tá? Por quê? Não posso. É o clássico que eu tô pedindo. Ah, ô, TG. Eu vou ser obrigado aí a... Eu vou ser obrigado a te dar uma advertência aí, TG. Meu falco é tudo arma, bala... Perguntei? Chama! Da chama o chope! Vai. Vazou. Vai embora. É aqui. Vai. Aqui é a vistoria da Receita Federal. Vai embora. Tá vendendo aí pra baixo do preço essa estrela, hein? Vai pra frente do vestígio, quer ver? Foi expulso, ó. Foi expulso do jogo. Aí, toma. Tá. Não foi pro imposto ruim assim, não. É, não foi lá. Foi na frente do Gabs. Ah! Mas ele vai pagar o imposto de renda e vai... Ele vai pagar o imposto de renda! Pague o imposto, Gabs. Toma o 10 do seu pai, menos 7. Eu tenho uma estratégia. Boa. Ai, quando o Gabs fala... Você tem uma estratégia. Gente, segunda chave. Segunda chave, segunda chave. Ia ser engraçado. Ah, eu sei qual estratégia. Vou comprar uma pipa. Você sabe. Você sabe, né? Vai, compra aí. Compra, vai, Otário. Vai, compra. Compra, Mamaco. Compra, vai. Gorila. Compra, vai. Vai, compra. Duvido. Duvido você comprar. Duvido, meu. Duvido, meu. Vai tirar dois e vai tirar três, ó. O três? O que é isso? É o... Mano! Como? Mano! O Gabs está de hack. Como que ele acertou? Mano, o Gabs está de hack, velho. Que que é isso, João? Não, chama a Polícia. É possível isso, velho. Eu tenho uma estratégia. Alô, Polícia! Eu sei qual que é a estratégia dele. Eu sei qual que é a estratégia dele. Eu acertei o número, né? Gabs, você, você... Gabs? Calma, ele fez certo. Ele fez certo. Ele não vai pagar e vai continuar com 20. Sim, tudo bem, tudo bem. Exato. Eu pensei que ele ia fazer outra coisa. Não, não. Eu ia perder três moedas. Eu estou com a quantidade certinha para pegar essa bosta do inferno. Tudo bem, tudo bem. Você achou que ele ia cair no Bowser? Eu pensei que ele ia cair no Bowser. Você ia comprar um apito já? Nossa, ele botar um Bowser em comunista, mano. Ninguém vai pegar o apito. Ninguém vai pegar o apito. Ninguém vai pegar o apito. Mas não tem como pegar o apito e usar, entendeu? Esse que é o problema. É, verdade. Porque ele é o último. Se ele pegar agora, ele não vai usar depois, entendeu? Vai, pega o apito aí, otário. Vai. Pega o apito, vai. Pega. Duvido, vai. Ô, Tejero, faz a jogada dos deuses e... E vai para... Vai... É... Vai para... O cara só assistiu. O cara só assistiu. Vai para... Mano, eu estou prevendo que a estrela vai cair no caminho da direita ali. Eu nunca erro. Vamos ver se você está certo. Bolsonaro. Ó, dois e três. Eu acertei, tá? Pior que o Aluíde parece... O Aluário, no caso. Parece o Bolsonaro um pouquinho. Nossa. Cara, você se fode... O Gabs. Put... Nossa. Não, a Juliana tirou o Aluíde para a malta agora também, né? Nossa, você se fode... O Gabs. É, a Ju que vai jogar. Foi ela. Eu não estou nem aí. Despetando o circo. Se ele perder, perde moedas. Nossa. Esse aí vai ser interessante. Ai! Ah, entendi. Essa aqui vai ser um pouquinho difícil. Cara, é porque... É o nosso reflexo contra o do VX, cara. Como assim? Não, é do Gabs. É do Gabs. É do Gabs. É da Ju. É da Ju. É da Ju. Receba. Brawl. Opa. É a Meme. Oh! 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 O dozinho. O tinha parado ali, mano! Mãe! Eu quase... Achei fácil, achei fácil. Nossa, foi uma pra cada. Plau, plau, plau. Plau, pénis, pénis... Eu só quero ganhar um minigame, véi. Cara, pior que foi a primeira vez que eu ganhei. Vx caiu de novo. Véi, você tá me zoando, véi. Eu odeio a Nintendo. Ok, o Ale já jogou algum jogo de Pokémon agora que pensei nisso. Acho que o Ale nunca falou de Pokémon e não tem vídeo de Pokémon. Cara, eu nunca... Eu acho que eu nunca joguei jogos de Pokémon. Assim, de Nintendo. Se eu não me engano, tem da Nintendo, né? Ou não, tô falando uma besteira. Tem, não tem? É aquele que você tem que ficar, tipo... Eu não sei se é de turno. Que você acha um Pokémon, você vai, tipo, procurando, né? Aí você batalha com ele. Aí, tipo, você ataca uma vez. Aí depois ele te ataca. Aí você ataca ele e tal, tal. Até você conseguir vencer e recapitular. Nunca joguei e, na real, eu achava sem graça também. Tá ligado? É... Vamos lá, vamos continuar. Sem internet, sem evento. A gente viu o evento no celular, sem transmissão, né? Na sua mão e teve anúncio de Crash novo. Vindo por cima. Ó, lá vai. Team Rumble. Puta, jogo bom. Jogo bom pra caralho. 10, 10, 10, 10. 29! Ó, quanto que é até a estrela? 29. 29. Ah, não, mano. Para, para. Isso é inacreditável. Vou te falar um negócio pra ti, tá? Ô, eu vou dar uma moeda pra alguém, pra fechar os... Cara, eu vou te ultar de verdade. Se agora que o Gabs pegar a estrela, ela for ali pra aquele cantinho ali, ó. Aí eu vou capir. Lá vai, ó. 1 e 4. O quê? 1 e 4. Perdão, só não sei. Ó, legal. Parabéns, ó. Legal. Mano. Que azar, né? Que azar. Eu quero perguntar um negócio. Se eu vim pra cá, eu consigo pagar pro olho? Deixa eu ver se eu consigo. Consegue. Consegue. Porque você tá dentro de um IP. Ah, é 3? Pô, eu vou lá. Mas não sei porque que você... Vai lá, vai lá, pô. Você vai correndo. Corre, mamaco, corre. Não sei se foi muito negócio você fazer isso, tá? Definitivamente não foi, mano. Aí ele vai cair na casa azul. F*** as batidas, deixa o cara dormir, mano. Vai ficar pedindo... É, mano. Vai ficar pu*****, mano. Vai ficar pedindo pra... Legal. Legal. Um, 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 um. Eu adoro você, Gabi. Eu amo esse jogo. Como pode? Como pode? Como pode? Vai ser dois, 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 dois. Ah. Nossa, isso é um pedágio ilegal, tá? É que nem fazer aqui em Sapucaia. Peraí, 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 peraí. Ô VX, VX. Oi. Eu acho que isso tá acontecendo, VX. O que que tá acontecendo? Eu acho que o Gabi vai ficar muito puto, VX. O Gabi vai ficar muito puto, VX! Não acredito, velho. Meu Deus, meu Deus. Você é muito filha da p***. Como o jogo é desgraçado, odeio isso, velho. Nossa, que jogo arrombado. Já sabe quem focar, já sabe quem focar. Já sabe quem focar. O cara é muito legado, velho. O cara é muito legado, velho. Ei, não, ei, não. O cara é muito legado, meu querido. Cara, não dá, velho. Não dá. Isso é cinema. Isso é cinema, irmão. O filme do Mário Brothers. Eu tô quase chorando. O Gabi, você falou nada. Gabi, Gabi, diga uma palavra, Gabi. Ah, isso é bom. Moleste, eu vou ficar quieto, senão eu vou falar uma atrocidade, mano. Eu fiquei tonto. Boa! Eu fiquei tonto. Mano, eu tô tontinho, velho. Tomara que você desmaie, filho da p***. Eita. O cara ficou molado, mano. Eu tô tontinho, não dá, velho. Ai, meu céu, velho. Ah, não, não. Fui errado. Fui errado. Nossa, mano. Tá. Ô, o Dófio Magalhães tá indo bem, hein. Ei, ô. Merda. Tá. Tá, eu tenho ação. Tá, vai valer. Vai valer. Valeu. Valeu. Uhum. Uhum. Tá. Valeu. Vamos lá, bandido. Seus unis é bandido. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Dropa aqui. Tô tomando só o Tom, Tom. Tô tomando só o Tom. Tô tomando só o Tom. Vai aqui. Ai, 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 ai. Esse é muito bom, cara. Dá moral, mano. Aham, aham. Deu aqui da antiga. Muito bom. Vai, toma. Vai, toma. E toma, Dutmo. Nice. Toma aqui, ó. Toma aqui. E aqui, ó. E receba. E receba de novo. E, 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 vai. E ai, dai... E e... E e... Ah, escondeu o vozinho! Ah não! Oh não! Eiii... E ou? Oh meu Deus! Oh, o Sol Zon está do Brasil! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ei Roblox Doors! Ah! 69! 69 não! Calma, relaxa. Não! Por quê? Por quê? Essa p... Essa pedrinha! Nossa, mano, é muito sozônico no Brasil aqui, velho. Eu tô te falando, viu? Eita... Já desistam. Por favor, desista. Toma, 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 toma! Não! Não, 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 não! Não tem inimigos de tempo, não? Receba, receba. Receba, receba. Receba, receba. Vai tomar no c... Receba, receba, receba. Vai tomar no c... Vai tomar no c... Ah! Vou tomar no c... Caralho, finalmente, p... Eu ia fazer o combo dos deuses. Ele tava muito concentrado. Eu tava, velho, que ele ganha a burra, velho. Você não quer mais jogar, cara? Garbis, garbis, fala um número, fala um número. Caralho. Ele tá triste, tá chorando. 69. Ah, se você falasse um, você ia cantar Pedro aí, ó. Perdeu, trouxa. Eu sei que você ia falar um, tá, ô, idiota. Hum... Vamos ver. Nossa, o estoque foi atualizado? Nada vai me dar tanta raiva na vida quanto essa partida de agora, mano. Dado o teleporte é bom pra fazer meme. Compre esse negócio. Moleque, moleque, o bullying que eu sofrei no ensino fundamental não me deixou tão quanto essa última partida, sem brincadeira, mano. Hum, 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 hum. O que eu sofri? Ah, mas eu sofri nada. Isso vai ser legal. Vai, Donkey Kong. Abre aqui no torno do cor. ... 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 É uma casa de evento. É noite. É a música do nome Aranha 2? Escalazione. É os guris, é os guris, é os guris, é os guris. Lá para para ter um dado Mario Rocho. Doze. Nossa, que legal, né? Ah, metade de seis, tá bom? Que legal, né? Ainda perdi dinheiro. Impressionante, mano. Sensacional. Esse jogo, ele escolhe quem vai focar. Era eu até a bugarapogo, Ju, eu te entendo. Caraca. Cara, relaxa. Olha só, 29. Quantas moedas eu tenho e quantas faltam até a estrela? 29. Oh, 29. 29. Cara, para, para. Nossa, ô, ô, TG, tu ligou o Handicap, hein? Tu ligou o Handicap? Não, não, eu não liguei, eu não liguei. Eu não liguei. Desliga o hack aí, mano. Tá no vod, tá no vod, eu não liguei o Handicap. Não, o cara está hackeando o jogo, hein? Chate, o TG está com o Game Shark ligado. Ah, mano. Game Shark. Cara, não recomendo que você utilize isso aí agora, viu? Moleque, eu estou com vontade de te jogar para os tubarão. O TG recebeu um pix da Nintendo, mano. Vou jogar você para o tubarão, moleque, você vai ver um bagulho. Ô, pessoal, se vocês usarem meu cupom GT3929, e vocês ganham 39% de desconto. Eu vou te machar. Nossa, mano, não é possível, não, não. Marola maluca. Eu vi a gente como assim, Marola maluca. Marola maluca. Não é possível, não é possível. Maconha. 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 Gosto, gosto muito. Então, é porque eu sou ruim nesse mesmo, tá? Exatamente, agora se liga, ó. 3, 2, 3, e toma, e receba. Fui, pau, 3,50, últimas unidades. E recebi, e recebi, e recebi, e fui, e fui. É o seu pai, é o seu pai, é o seu pai. É o Souzones, é o Souzones. Opa! Ah, me pegastes, me pegastes, mas não vai pegar agora, não. Olha aí, ó, Souzones de pedreiro. Olha aí. Ué, tem porra... Marolei. Vx, pessoal. É contigo, Vx. Vai, Vx. Eu confio, eu confio. Vai, Vx. Vx, é você, Vx. É você, Vx. Vai, Vx. É o 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 Vx. Caralho. Não jogo mais. É os guris do Grêmio. É o Vx. Fazendo a boa. Tadinho. É o Mamaco, é o Mamaco. Hoje minha sarganta vai grangar. Minha garganta vai sangrar, mano. Que? Minha sarganta vai sangrar, mano. Olha quanto de dinheiro o Gabs tem. Minha sar... Minha sarganta vai grangar. Ai, não. O TG riu que nem a bruxa do Harry Potter 2, meu. Do jogo do PS1. É que específico, mano. É, mano. Tá muito bem. O Gabs desenterra os jogos assim, tá ligado? Nossa, é o jogo do Marsupilani. Ai, que susto. O Solzones, é que você não tá ligado. Mostra qualquer música de rap ou new metal pro Gabs que ele vai falar exatamente o Tony Hawk que essa música tocou. Tá. Eu tenho uma. Tenho uma, Gabs. Ah. Imposto. Não perguntei. Ele não vai botar porque senão vai tomar conta pro Wright, filho da puta. Não, é... Blitz, Blitz, Bop. Mano, eu vou fazer com vocês aqui nessa gravação. Igual tão fazendo com o Celso Russo humano, irmão. Sem brincadeira. Vou começar a botar música aqui com copyright pra vocês não postarem essa merda. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou começar a colocar as músicas do... Vai, Mario Amarelo. Cara, pior que não, ironicamente, eu... Eu lembro da p***. A música de Chukito todo santo dia. Vai, vai... Vai deixar de dia. Vai deixar de dia. Vai deixar de dia. Sim. Único ruim nessa fase é que o único evento que tem é essa aí. Me fodeu. Cara, me fodeu. Por quê? Você f*** o plano, TG. Opa! É... É o Mario. Quebra-cocô. Quebra-cocô. Ah, pensamos na mesma piada. Que merda. Tá f***. Eu não tenho expectativa nenhuma de ganhar isso aqui, tá? Só pra... Eu achei que vocês gostariam de saber. De verdade. Mamacu, mamacu, quebra-coco do Mario. Perdeu. Ai! O Sozoni... Pega uma água de coco. Já? Existia algum mundo que eu ganhava isso? Sim. De verdade? De verdade existe, pô. É fácil ganhar. É que tem um bug, Sozoni. Você desliga o switch, sai da cal, aí você ganha o jogo. Ah, você podia ter me dito antes, cara. Sim, e é de verdade. Já dizia Sabrina Sasso, pô. Faz-se uma rolinha. É verdade. Me empresta 100 reais, Sozoni. É mesmo. É mesmo. Por favor, por favor, jogo. Eu só preciso de um 5. 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 NOOOOOO! É os rapazes e os bonitos. Eu parei... ... ... ... Eu pago imposto. Eu pago imposto. Eu pago imposto. Pago. Eu gosto desse país. O meu imposto volta. Ele volta pra mim porque é saúde. Vai, foda. Sai daí, p****. Sai daí, c******. Capitão de 1.2 reais. Opa. Saudações, Alexandre. O Lord Freese está me perguntando qual a sua habilidade. Pois te contratei porque você é um gostoso e dança bem. Nem perguntei sua habilidade. No caso, o guido para o tempo. O rei como é um tanque de batalha. O boteiro é rápido e o gei se é bom com ataques de energia. Sem contar eu com minha habilidade de troca de corpo. Qual a sua habilidade? Minha habilidade é de cortar tudo e qualquer coisa e qualquer espaço, qualquer dimensão. E qualquer... ...buraco que já esteja aberto. Passa a estrela para o seu pai. Quero estrela, dá estrela. Obrigado, gente. Me juntei ao clube dos com estrela, família. Deve ser muito ruim ser um otário sem estrela. Parabéns aos homens. Deve muito ser ruim. É, mano, que louco. Deve ser muito ruim um otário sem estrela. É, cara. Não consigo entender. Você rouba estrela. Não tem 50 moedas. É só juntar 50 moedas. Até juntar, acabou o rodo. Você fudiu todo mundo, você tá ligado. Eu não fudiu todo mundo. Nossa. Que sorte. Eu odeio isso. 3 moedas de todos estão em jogo. Obrigado, Deus abençoe. Bota tudo, Sozones, vai. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ah, 10 anos só? Beleza, beleza. 10 de casa, pô. Tá bom, 40, filho. Brincanagem. 40 moedas estão no jogo. Tá bom. Vamos ver como é seu minigame. SaiGai mandou, já tô cantando. SaiGai mandou. SaiGai mandou. Cacetada? Malte cacetão? Malte? Não, não é não. O Malte? Tem que ficar o maior tempo possível com a cabeça pra fora. Que pagacinha. Só a pontinha do míssil. Tem que tocar a pontinha do míssil pra fora do buraco, entendeu? É só a pontinha pra fora. É só a cabecinha, gente. É só a cabecinha, gente. É só a cabecinha, gente. É só a cabecinha. Vai, tá bom. Ah, né? Ai. Ai, tô de novo. Calma, relaxa já. Filho da p***. Sai daqui. Tô de boa, tô de boaça, tô de boaça. Opa. Vai aonde, fera? Vai aonde, fera? Bateu em quem, fera? Ó seu pai aqui, ó. Ó seu pai aqui, ó. Ó seu pai aqui agora, ó. Opa. Bateu aonde, fera? Vai aonde, vai aonde, vai aonde. Opa. Ó seu pai, ó seu pai. Ó, ó seu pai. Cara do Donkey Kong. Bateram, desgraçado. Ai. Sai. Sai o Aluid. Ai, ai. Calma, relaxa. E eu não ganhei. Ai, Sueli. Ai, Sueli, p***. Ah, mano. Ai, Sueli. Aquela porrada que eu tomei me f***. Eu tomei uma porrada no início do game. E ela que me f***. Caraca. Mas tá certo, ele precisa de moeda, família. Ele não tem estrela, otário. Milionário. Milionário. Não, nunca joguei Spider-Man 1 e 2. Eu quero milho e eu. Cara, não, na real, na real, na real, eu acho que eu já joguei sim um jogo do Homem-Aranha. Só me lembro agora qual era o console, mas eu não fui no console, foi no computador na verdade. Já tava no PC já, não foi em console que eu joguei não. Agora eu não tô lembrado, é um jogo meio antigo até, mas eu lembro que eu gostei do jogo do Spider-Man. Eu vi que alguém aí em cima, o Mr. Hay, colocou Crash Castlevania, Symphony of the Type... Mano, eu sou péssimo em inglês, meu Deus do céu. Yu-Gi-Oh! Digimon Mega Man X4... Cara, eu já joguei Castlevania, mas eu não lembro se tem esse nome aí, é... Symphony of the... Sei lá, eu sei que eu já joguei Castlevania, tá ligado? Já joguei também Mega Man, mas eu não lembro se foi esse X4, eu já joguei Mega Man. Ou seja, eu lembro de ter jogado esses dois, só não lembro agora o nome assim num todo. Porque eu sei que não tem só um Mega Man, tem vários jogos de Mega Man. E são jogos que eu curtia, tá ligado? Do Mega Man, entendeu? Eu lembro que eu tinha um amigo meu que ele tinha um Super Nintendo e ele tinha esse jogo, se eu não me engano. Agora eu só não vou lembrar agora do número, né? Mas eu lembro que o cara, pô, é mó da hora, ele carregando assim a energia assim, depois soltando assim. Pô, acho mó da hora, tá ligado? Mas eu cheguei a jogar aqui aquele do... Não sei se é do Jail Sument, sei lá. Sei lá. Que meio que fizeram como se fosse uma paródia desse jogo do Mega Man, tá ligado? Enfim, mas esses aí eu já joguei já. Eu só não joguei o... Nesse que você colocou aí, eu não joguei o Crash. Yu-Gi-Oh! Nunca joguei. Digimon também nunca joguei. Esses aí eu nunca joguei. E Homem-Aranha 1 e 2 eu não sei. Se é o antigo, sei lá. Eu não lembro, mas eu sei que eu já joguei algum jogo do Homem-Aranha sim. Mas já foi pro PC, tá ligado? Foi pro PC. Quero caralho, milionário, milionário... É do Miralhau. Eu deveria abrir uns f... Nesse jogo. Vamos tomar no f... Todos. Eita, calma. Eu não aguento mais andar pouco, mano. Usou o City, só de médio. Vamos ver onde que eu vou, vai. Vamos ver onde que eu vou. Eu vou... Ah não. Você não escolhe o jogador, eu? Eu só me f... Essa merda. Ainda vou ter que pagar imposto lá das Casas Bahias. Vai ter que pagar imposto pra mim, velho. Poxa, mano. Só me f... Eu sou f... Eu sou f... Eu sou f... Eu sou f... Não, você é o... É o Kaki lá. É o Kaki. É o Kaki. É o Kaki. É o Kaki. Eu sou f... Eu sou f... Tá, eu sou f... Eu sou f... Eu sou f... Eu sou f... Essa merda. É que ele até não tem mais chance de tirar mais nudos. Cara, o Gabis caindo no... Naquela hora, ele quebrou, velho. Sério, de verdade. Fala baixo, amigo. Nossa, mano. Eu vou muito falar baixo. Olha, eu vou recuperar... Eu vou recuperar tudo que eu perdi. Eu vou recuperar agora, sem olhar pra tela. Só pertei, tá ligado? Falei pra vocês, mano. Que ia recuperar tudo. Caralho, ele ficou com 50 mesmo. Sozones, sozones, eu acho melhor a gente parar de zoar, porque eu tô sentindo. Você tá sentindo? Tá sentindo o cheiro do gatilho? Eu tô ouvindo. Tô com fome. Isso é o mais perto do bagulho, cê sabe, né? É, eu não entendi também, mas eu acho que ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, ele tá pro c****** mesmo. A estrela saiu voando? Nossa, gente. Ah, vai tomar no c******. A gente acabou de parar por ali. Que sacanagem, que sacanagem. É, meu deus, verdade. Porque se eu... Ah, mas eu não ia dar pra mim. Eu não ia dar muita coisa, não. Que ruim, rapaz. Tejer, sua jogada foi meio ruim, desculpa, tá? Cara... Eu discordo completamente do que você acabou de falar. Ah, você tem uma estratégia, entendi. Vai, foca no Tejer, vai. Salto mortal. Lá dele é bom. Aí, foi mesmo. Só salto mortal, é verdade. E cai de boca no meu c******. Nossa, esse horroroso. Não gostei. Ah, já caí sozinho, mano. Leg, leg, é leg, hein, Diz. Ah... Pelo amor de Deus. Toca, 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 toca. Vamos lá. Vai. Fala abaixo com seu pai, tá? Fala abaixo com seu pai. Ó seu pai. Ó seu pai aqui. Ó seu pai aqui. Ô, Tejer, você tá me focando, eu percebi, tá? Eu caí em você. O Tejer tá muito me focando, irmão. Eu não estou gostando disso, mocinho. Já tô te avisando, tá, Tejer? É perda de tempo, tá? Seu pai já pegou a manha do jogo, já. Vai, Tejer, foca. Tirei a mão. Foca, mãe, Tejer, filha da puta. Eu não tava focando em você, eu tava focando no Gabs da Jô. Nossa, 70 moedas, mano. 1x ganhou de mim por uma. Eu só fico com moeda, velho. Nossa, mano, rodada das respostas. Um pouco sem estrela, eu não tenho. Só falta cinco... Hum... Ó, vai dar as apostas e vai dar coisa boa. Cara, lives de gameplay aí eu posso ver, mas é aquela parada. Tem que ter tempo, tá ligado? Tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo é o que ultimamente eu não tenho tido. Por isso que eu não tenho feito mais live de gameplay, tá? Agora vai pro cara, gente. Vai dar um cano dourado pro Wario aqui. Aperta, 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 aperta o Wario! Aperta, Dom. Gente. Aperta, Dom. Oi, oi. Ah, sou eu. Desculpa. É, você. Agora vamos descobrir quem é o f... Hahahaha, Gabs. Calma. Eles vão apostar em mim, filho. Olha, eles vão falar, ó... Eu acho que o Gabs e o Ju vão ganhar. Ah, eu não sabia desse negócio da aposta aí. É. Vitória de Wallen. Aí, ó. Vai me dar coisinhas. Se der um cano dourado é roubado. Nossa, se der um cano dourado é roubado. Mano, da hora que eu pedi água pro Gabs, ele bebeu a água e botou de volta no lugar. Buzino? 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 Que que é forno? Eu sei o que é. Buzino? Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, o Gabs é maravilhoso, cara, ela deu acalpanhada, esperança, fudendo, é o mundo da morte, tá, quais que são as coisas agora, tipo, se tu ganha mais moedas, tu cai no lugar, perde mais moedas, cai em outro, né, e se você cair junto na mesma casa que alguém da duelo, entre vocês dois, a gente sai na porrada, moleque desgraçado, e se você cair na vila, Suzana, esse peixe fuzila, tá, vai dar 5, vai dar 5 moedas pro capitalismo, nossa, mano, teve reajuste aí no imposto de renda por acaso, teve, já é, é por causa do INSS também, mano, Ô, vou fazer a boa pra nós, porque ninguém quer ir lá em cima, né, vou fazer a boa pra nós, vai, tomei essa por nós, rapaziada, ok, obrigado, a estrela continua 20 moedas, né, só pra saber, nossa, quase cai na mesma casa, tá todo mundo junto, filho, a estrela continua 20 moedas, eu não lembro, 10, carajo, tchau, vai embora, ô desgraça, pra cima, pra cima, duvidei, vai pra cima, vai, rapidinho, você vai tocar o apito, mas ele pode ir lá pra cima, burro, se ele for lá pra cima, você ganha, Estatisticamente falando, era uma boa chance, é uma boa chance, porque já foi muito pra baixo o bagulho, tá ligado, Não, porque, bom, né, nas estatísticas não mentem, matemando, professor Jair me ensinou bem, pô, Qual, o neto? Não, não foi o neto, é o Jairzinho, velho, Não, 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 é esse Jair, não, 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 Tejero, espero que você tenha aproveitado, porque agora você vai ser o próximo, último colocado, tá, Eu tô tranquilo, eu tô muito tranquilo, porra, que pariu, mano, Não, não é, ele pode escolher agora, ó, quer ver, fica na estrela, Pega logo a estrela, Gabi, É a Ju, é a Ju, é a Ju que roubou, Mano, o primeiro e o quarto lugar trocaram de lugar, E ainda sobrou vinte moedas pra pegar outra estrela, O TG se fudeu, se fudeu, Pegou a estrela, Enfiou no... Vambora, né? Calma, mano, o TG tem que estar pesado, né? Não, 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 não dá pros agora, hein? Carma vem pra todos... Meu Deus, que desgança, mano, O Cristiano Ronaldo, vai... Ah, tá, ó, quer ver a gente recuperar todas as moedas? Chave, 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 chave... Nossa, cara, foi bom! Quase metade, mano! Tô empatado, Beggs as Erbs! Que tal, mais esperança! Ô, não cai mais, né, do... Nosssssss... O TG, ele está no controle. O TG, ele está no controle. Ô, o TG caiu agora, hein, eu acho, hein? Não. Não, ele tá pensando, ele... É muito difícil. Acho que qual é o Gavis, então? Já precisou dar cauta na FK? Como assim? Oxi! 10, 11, ok. Filho da puta, tá falando sozinho aqui, desde quando, pô? Pegou falando que eu tô com CC ou não? Não! Falei, ficou mó silêncio, constrangedor. Como assim, você tá com o Closed Captions? Não entendi. Ele tá sendo dublado. Ah, boa! Olha o Capitá que passou. Nó! Nossa, véi. Ah, filho da puta. Meu plano era pegar essa mão. Foi o que ele tava precisando. Tá o Golden Shower aí. O Golden... Ah lá, ele feliz aí, ó. Ele felizinho, ó. Ei, ele me deu parabéns pelo Golden Shower! Ei, filho da puta. Assim, eu não queria falar nada não, mas o VX tá com quase 70 moedas. Eu quero que você se foda. Escapáginas. Nossa, eu sou bom nesse, tá? Ah, tá bom, então vai tomando olho. Ah, esse é legal, esse é legal. Vou nem treinar. Tem jeito de empurrar, velho. Quem empurrar é trouxa. Quem empurrar é trouxa. Empurra os seus ônibus. Empurra a sua irmã. Nossa, achei que você ia empurrar ele. Para, 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 gente. Estou sentindo hostilidade de vocês, rapazes. Vai ficar rápido. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Não tem idade. Gente! Por que você foi para... Virou estatística. Ah, mano. O Gabs reclamando com a Ju. Estou muito triste, velho. Piça, pistola... Vai começar a se empurrar o desgraça. Cadê...? Eu estou empurrando, é que sou fraco. Ele é um gorila. Ai, preto cob channels mesmo. Cadê a rivalidasse? Nee! Nossa! Estava longe o par . NÓ! Não! Ð! Que brincanagem. É como se já não tivesse moeda suficiente, esse filho da puta. Quase 69 de mile. Sabe o que é o pior, eu não gastei com nada essa merda. Eu não consigo gastar com nada. Porque eu não ando no tabuleiro, bosta. E aí, eu vou... Eu vou... Eu vou... Cara, tem que usar tudo que tem de item. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Olhada? Molhada? Vai regar as plantas, filho da p... Tá com a pita aí, vai. É, ó, fazer a boa pros guris aqui. Vambora. A pita! Ele com certeza vai pra frente de alguém. Vamos saber disso. Vai cair atrás da gente. A gente acabou de passar. Mano, se cair num lugar específico, eu vou ficar muito feliz. No mesmo lugar. Por favor. Olha, estrelas... Cai no mesmo lugar, cai no mesmo lugar, cai no mesmo lugar. Acho que não tem problema. Ah, mas daí é sacada. Nossa, mas que lugar merda pra sair, sua vagabunda. Desculpa. Tá. Gabs, fala o número, Gabs. Sete. Vinte e nove. Merda. Porque o PT botou errado, era pra... Vinte e nove. Não vou... Vai chave mestra de novo. Vai, próxima estrela pela metade do preço, vai. Uma chave ia ser legal. Ai, quase. Cara, eu achei que ia cair na chave. Não, você falou sete. Decorou sete moedas. É verdade, foi sete moedas. Falei certo, deu certo. Gabs, ele escreve certo por Linhas Tortas. Bom jogo pra você, tá? Bom jogo pra você, tá? Bom jogo pra você, tá? O quê? Valeu. Ah, eu fiz sete. Dez, tá? Vai. Quatro, quatro. Quatro. Quinze. E agora, VX? O que que você vai fazer? E agora, VX? Vou ter que pagar imposto. Vai, pague impostinho gostoso. Vai, pague dinheiro para nós. Pague impostos, né? Pague impostos, né? Coisa maravilhosa. Eu não quero pagar imposto. Ai, gato chato. Você tá perto, né? Brasil. Eu não quero pagar imposto. Oh, duvido você comprar o Chama Shopping quando você estiver do lado da estrela. Sem acessar nem matar. Desafio, cara. Nossa, tá todo mundo com o teleporte, cara. Oba! Vai, Gabi. Vai, VX. Calma, eu tô pensando, eu tô pensando. Se eu compro o teleporte... Não, a gente não tem teleporte. Vamos! Sabe que a gente não consegue escolher quem a gente vai teleportar, né? Eu sei, mas tipo assim... É, a chance é alta, tô ligado. É foda, foda. É 25%, não é, Tom? É. Sete moedas. Mano, acabei de gastar sete moedas, voltou sete moedas, velho. Impressionante, velho. Você é um otário. Tive uma ideia muito forte. Eu tenho uma estratégia. Vai, estratégia do Beggs. Vamos lá. Beggs as avaidors. Cara, eu tô muito ansioso pra ver o que ele vai fazer, gente. Ele com o dedinho na tela, ele tá contando as casinhas. Um, dois, três, quatro, milho. O que que tá assim mesmo? O Gabi sabe a gente. O Gabi sabe a gente. O Gabi sabe a gente. Ele é o que? Ele é o Gabis. Ele é o Brasil. Brasil. Como é que eu tiro daqui dessa merda, porra? Eu tô tentando, não vai. Graças a Deus, não vou ter que ouvir essa voz de tacada rachada. Tacada rachada. Como é que eles usam esses filtros? Olha só, olha só, olha só. Nossa, eu acho que eu entendi o que aconteceu. Ô, Choquito, você vai entrar na Unite? Mas eu vou fazer um esquema, calma. Eu tenho uma estratégia. Vamos lá, estratégia. Eu comprei errado, era 9, eu comprei errado. Não, ele vai pegar, ele vai pegar, ele vai pegar. Não, por um, por um, por um não vai pegar. Não, você pegou? Peguei! Eu comprei errado e deu certo! Gente, gente, temos um problema, temos um problema. Qual é o problema? Disculpa. Atenção, atenção. Meu, tá sua mão, atenção! Atenção. Atenção, o Gabs está ganhando. Foi mal. Repito, o Gabs está ganhando. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, foi lá para casa do c******. Você vai na frente do TG, velho. O TG está perto, mano. Ai, 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 Chaves. Usa o teleporte, vai dar quatro. Não, não, não. Yes. Não, velho. Mano, usem o teleporte para tirar o TG. Mano, usa o teleporte e tenta acertar o TG, mano. Reza para bater no TG. Vocês estão ligados que quem usar o teleporte e pegar o TG ganha, né? É, vai ser eu. Não, vai ser eu. Depende. O teleporte é aleatório? É aleatório. Ah, mas o TG não ia pegar de qualquer jeito, ele está 13. Faz o L. Sim, mas tem chance de cair, né? Faz o L. Eu só comprei o item. Eu só comprei o item porque sabia que eu não ia pegar agora. Nossa senhora, isso foi azar, hein? Ah, tá, é verdade, faz sentido. Tá, vamos lá. Por quê? O mini partinho. Olha a virada... O quê?! O quê? O que? Marcelo, que presta sim real. Nossa, eu odeio esse, mano. Nossa, eu odeio esse, cara. Ah, eu também não gosto não, tá? É o de fazer sorvato de melhor. Já dei red. Tem que fazer o pão maior, tá ligado? Meu pão é maior. Mijo. ó o Mario, eita tá carinho do Donkey Kong nossa, me fudeu tá você pegou um de alecrim jogo de sorvete tira sai, filha da p*** caiu na minha frente perguntei, sai, Donkey Kong sai, Donkey Kong vai se fuder, mano tô roubando o macaco os guri, os guri os guri, os guri olha o sorvetão dos guri, o sorvetão dos guri cai, ai, ai, olha o meu p*** olha o meu p***, cara mish, mish, mish mish ai, minha tenta ficou dura meu Deus, cara meu Deus, cara família, muita calma nessa hora vamos lá vamos lá, eu tenho 33 33% de chance 33, que nem diria o palco 33, 33, 33 33, 33 eu vou dar risada meu Deus, tem 33 ah, não que 33 não tem muito o que posso fazer agora mano, já pensou o VX cair nos solzones? cara, olha só o VX ainda tem a chance de conseguir, cara mas foi incrível se o VX usar e trocar com os solzones não, assim, cara cara, todo mundo, assim todo mundo vai se ferrar nesse round porque eu tô com 15 moedas só é verdade ah, ela deixou escuro eu tenho medo não, se o VX cair agora no Wario o VX dá bom ó é, e o V... vai cair no solzones ou em mim? vai cair em mim vai cair em mim se você cair em mim, você ganhou o jogo eu tô torcendo com o VX agora VX, você ganhou o jogo você ganhou o jogo não eu vou cair no Bowser vai dar comunismo ah, não foi, mano ah, velho vai tomar no... é muito azar, velho vai se f***, mano ninguém vai comprar nada nesse round, bosta eu uso o teleporte só pra rir, mano só pra ver um bagulho tá, vou usar sim você não vai comprar agora? exatamente por isso que eu não vou usar mas aí você vai ter que andar você vai passar da estrela, irmão cala a boca, Gabi você não vai ganhar uma estrela, Grax toma esse 1, né sua cara aí duelo? é hora do duelo vai, vai é exórdia uma moeda, velho só pra rir ele usa o monstro que mama 7 oi, vamos jogar, família? oi, vamos lá vamos lá vai 7, 7, vai múltiplo de 29, vai 7, 14, 21, 29 ah não, é 28 29 nossa, mas se minha mãe vivesse isso, ela ia me dar um tiro, mano 29 é o número primo, pai 14, vai o que que é o número primo, mano? é o número... tem o número tiro? é o número do falco, mano é o falco, quando ele conta é o número primo ó, o número primo ele chama os números de primo, meu maluco número primo ai ai, eu amo esse eu amo esse esse é bom, esse é bom e eu tô sentindo que o VX vai ganhar VX, eu tô torcendo pro VX vai, time guris time guris vai, VX não, VX tá, tudo bem aí, pra cima nice opa beleza 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 isso, VX você pegou a manha, VX você tá indo bem você está indo bem cala a boca vocês estão literalmente no mesmo lugar, cara não eita, merda o Gabs é muito ruim, cara desculpa o Gabs é ruim, cara ah, mano, eu entrei errado o VX eu entrei, eu entrei isso aí, moleque lembrando que quem quis o duelo foi você, tá, o resto? por que você não toma um tiro, mano? ah, é f*** também essa merda pelo menos é ah, você ganhou seis tá bom, é, tá bom, tá bom deu na mesma foi só pra brincar, né o Gabi cheira a coca que horror, Choquito você é criança, não pode falar isso eu disse coca-cola ah, tá bom 10 menino foi, entendi errado mano, 3 em 1 vai ser ah, tá meu deus 2 o segredo cara, cara, o Tejer ele foi do extremo handicap pra extremo azar, velho incrível olha a fundinha dele olha, ela é assim eu mantém o que eu falei o karma veio pra todos inclusive pra mim ó, vai Tejer, vai faz a bola, volta volta, volta volta, volta ai, 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 sou eu ai, eu acho que... vai Tejer, volta, volta Não seria uma boa se eu voltar agora, FG. Vai, TG. Ai, obrigado. Você vai ficar lá na... Você podia voltar, mano. Você podia voltar, ia ser mais bom. Vai eu te dar cal pra ele, mano. Não, não é cal, é? Não tem que ajudar os inimigos. Eu tenho que beitar. Não, 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 eu não deixo ele jogar, não deixo. O que vai sair? Quer ir? Oba, Shy Guy mandou. Esse é bom, esse é bom, mas é difícil pra cair lagado, tá? Você vai ficar puro. Eu não tenho reflexos. Quer que eu vou? Esse é tipo aquele de... R. De mostrar carinha. É tipo esse. Olha que filho da p... cara. Vai com calma, ele dá fake. NÃO! Filho da p... vixi. Filho da p... O pior é que não tem como trocar, mano. Ah, mano, eu caí no fake do Shy Guy, esse cúrgno. NÃO! Boa, Gabi! Mano, eu perdi um tempão com a bandeira levantada pra mim, velho. Ah, mano. Mano, que filho da puta, mano. Que merda. Vou ficar melhor. Maldito lag. Aqui na floresta não pega internet. Não foi o LEGO VX, ele é um filho da puta, não pode ficar tranquilo. Sozane, se você achar, vem aí, mano. Coloca no seu peito e abre o seu coração. No seu... no seu... no seu c... no meu peito. Vamo lá. Ô, Sozane, tem como você jogar que eu preciso ir no bingo daqui a pouco? Pó! Comprou um chimarrão aí pra nós, mano. Mano... Ô, Sozane, você compra uma cuia e uma bomba pra nós fazer um chimis? Show! Dos guris aquele, vamo? Batiê. Mano, esse pá foi exatamente o que eu precisava, família. O cara tentando se entrumar, bateê. Batiê. Vá, mas os guris... mas os guris gostam de tomar uns tererê brabo? Opa! Tererê? Puta, me ofende mesmo, cara. Nossa, mano, o maluco fechou sem moeda, f*** isso. Eu nem sei direito o que é tererê, velho. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eles explicaram pra mim uma vez e eu queria experimentar. Cara, eu já vi que o VX vai ganhar uma estrela lá no Oscar de Brasil. Marcelo, me empresta sem moeda. Eu nunca ganho. Eu nunca ganho de moeda nesse jogo. Eu também não. Sempre, tipo assim, a pessoa que caiu mais no vermelho e ganha, tá ligado? Cara, ninguém quer cair no Bowser, não? Cara, de preferência era uma boa não cair, né? Marcelo, vai, impressa sem reais aí, ó. Ó, impressa sem moeda. Marcelo? É o meme, Marcelo, me impressa sem reais. O quê? Manda um o quê também, vai, Rosanes. Manda um o quê também. Opa, errei, desculpa. O quê? O quê? Vai, todo mundo! Ah, Tejervo, era a única coisa que você não podia fazer, era isso, cara. Filha da puta. Nem a pau! Nem a pau! Ele não vai conseguir comprar. Vira a volta, você vira a volta, você vira a volta. Cara, nossa, mano. Tejero, você me... Tejero, você me... Pra isso. Você me... Pra isso, Tejero, pra isso, cara. Essa partida tá por cima, vamos lá. Não! Meu Deus! Olha onde ele vai cair! Meu Deus! Meu Deus... Meu Deus, por favor! Nossa, ele ainda vai... Eu larguei o controle. Largue o controle. Eu não parou nada. Eu larguei também. Nossa, ai, ai. Ai... 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 Cara, cara, cara... Ai, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Ai, meu Deus... Cara, bate do meio por último, Guidezê, por favor. Ai... 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 Estrela. Estrela. Merda, mano. Trinta moedas. Opa! Ele vai, não tem nem isso. Ele fica zerado no banco. Pra mim. Pra mim não, velho. Vixi. Vixi. O TG só se f... E me f... Pô, ele passou as moedas, ele meio que... Ah, meu irmão. Cara, tinha de tudo pra dar certo, velho. Que porra é esse? O karma veio pra mim mesmo? Não, mamaco contra todos, não. O karma veio pra mim, mano. E te pega. E eu tomei de graça. Porra, karma. Ah, cara. Ah, esse é fácil. Tony Duncan pro Skater, mano. É, o VX acho que vai ganhar dinheiro. Vai, dá pra... A gente só tem que spamar o bagulho, né? Sim. É, só dá uma... Que cara brava. Que delícia, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso, tem que regar a planta. Tem que regar a planta, é isso. Sente a pressão, neném. Sente a pressão. Sente a pressão. Isso, isso, isso. Rega a plantinha, rega a plantinha. Sente a pressão. Sente a pressão. Sente a pressão. Para de ganhar um pouquinho. Essa planta não vai, mano. Essa planta não vai, mano. Ô, planta. Ô, planta. Tá de sacanagem? Ah, a planta burra. Planta. Vai, planta, caralho. Eu considero o que a gente ganhou, porque a planta foi burra, tá? Meu Deus, mano. Vai, planta. Vai, planta. Vai, planta. Vai, planta. A partir de agora, eu odeio plantas. Porra, mano. Ai, meu dedo, véi. Caralho. Isso foi o que ela disse. Ufa. O mamaco, véi. Mamaco do irmão. Mano. Que testreza. Pior que eu bloquei com ele também, meu cabelinho do ninho, viu, que eu só o rotinho dele. Verdade. Usa a chave, seus dois. Mano. Mário Otário. Não, usa essa merda que você tem aí, pô. Mário Otário. É o último round agora, né? É o último round. Mário Otário. Usa o dado, vai pro portão e usa a chave. Se você colocar 10, você consegue ir pro portão. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso abrir o portão e eu posso cair numa coisa do Bowser ali. Ou você pode abrir o c... e deixar igual a figurinha do Mário, vai. Por favor, faz isso, faz isso. O que você acha, hein? Se tivesse um hack do Mário Pari com as figurinhas custom, mano, eu ia muito colocar o Mário abrindo o c... Mano. Agora, o que você acha, o Mário é com o Mário? Ó, o Mário é com o Mário. Então, se eu falar pra você que de fato tem... Sério? Sério. Sério. Bom, eu vou fazer isso aqui, porque o Tejer me f***. Cara, eu não lembro o que eu vi. Acho que foi o Pai Troll que jogou isso, cara. Como o Mário com o coberto? Não, mas é assim... É... Modpack com figurinha bosta. Que tinha um cavalo, cavalo, caralho. Os pessoal esparava. Eu não ganhei mais jogo, eu não ganhei menos jogo, eu não ganhei mais moeda, eu não ganhei menos moeda. Mentira, mentira, na última partida, na última rodada. Será que ele vai me passar uma estrela? É sempre assim, cara, é sempre assim. Mano, a G pode confirmar, é sempre isso, no meio, no final. Você pede uma estrela pro Solzones, pede uma estrela pro Solzones. Saiu barata. Sem graça, sem graça. Saiu barato, sai o barato pra caralho. Não, tá ótimo, qualquer coisa ali de perder moeda, eu já tava feliz. Tá ótimo. Tá ótimo. Nossa, eu ia rir tanto se você perdesse a estrela, mano. Eu ia rir até 2047. Cara, eu consegui com tanto esforço, velho, e eu só ganhei moeda, eu não consegui comprar mais p*** nenhuma, velho. Mas eu tenho uma questão, mano, que você não leva em consideração, mano. E que meu p***, sua mão? Eu sabia que ele ia falar. Vai, de nada pelo depósito, amigo. Nossa, que merda. É, fala de isso aí, Otávio. Todo mundo vai se f***. Vai, TG, compra aí do seu lado. Alcança aí. Sabe o que é pior? Eu só fui no vermelho pra talvez ganhar um Oscar de mais no espaço vermelho. Todo mundo caiu no vermelho. Eu só me f***, cara. Gente, me tira uma dúvida. Se eu usar o teletransporte, eu posso... Você não pode usar dois itens. Não, eu sei, eu não posso usar dois itens, mas eu ainda posso jogar o dado comum depois? Pode. Sim, claro. Pode. O comum pode. Você não lembra que você usou depois que você me f***. Tá o TG, né? Eu sei o que ele quer fazer. Eu sei o que ele quer fazer. Olha, a letrinha é miúda ali. Eu sei o que ele quer fazer. Cara, eu não sei o que ele quer fazer, mas ele tem zero moeda. Ele quer trocar com você e cair no fantasma pra roubar minhas moedas. Meu, hein? Tato estranho. Mas ele não tem moeda. Droga. Vai cair no meu. Hehehe, põe, vai dar as moedas. Ele conseguiria sem moeda no fantasma? Sim, porque é de graça a moeda pra roubar moeda. É, você ia conseguir as moedas. Vai na Casa da Sorte, Casa da Sorte, Casa da Sorte. Ah, eu achei que ia. Como se vai ganhar moeda? É. É, como se... Não é muita coisa agora, né? No final pode virar. No final pode virar. No final pode virar, mano. TG, agora é a nossa hora de te f***. Que é esse? Vai esse aí. Iluminado. Eu queria dizer que é pessoal, tá? Esse é legal, é chutebol. Enche a bicu... Enche... Nossa, tola a bicuda nele, vai. Olha o golaço do seu pai. Olha o golaço do seu pai. Ele defendeu todos. Olha o golaço do seu pai. Olha, você vai tomar agora, ó. 30, ó. Receba. Que golaço do Solzões, pelo amor de Deus. Ele recebe, ele recebe. É isso. É o pênalti no meio do gol. Receba, receba, receba. Esse é quase impossível de você ganhar, você tá ligado, né? É isso que eu já ganhei uma vez. Cara, é muito desleal isso aqui, cara. Olha isso. É um contra três. É um contra três, cara. É muito... É muito desleal. Se os três ficarem chutando bola um em cada canto, mano, tipo... Pô, pronto. Acabou. É agora. É que depende o bônus de... Depende. Ó, o bônus varia, mano. Primeiro bônus é... Calma aí. Excursão? Quem andou mais? Quem andou mais, será? Tá, eu acho que fui eu. Acho que fui eu. Com certeza não sou eu. Foi o TG, mano. Não sou eu. Foi o TG. Eu posso também. Pelo amor de Deus. Vamos agora, o jogador mais filho da puta. Vai, o TG vai ganhar também, vai. Segundo bônus é... Corno. Chefia. Para a pessoa mais valente, caiu a casa do Bowser. Tá. É o VX. Eu ia cair no Bowser achando que é desse Oscar. Eu vi X, eu vi X, eu vi X, beleza. Eu vi X. Mas que merda! VX, beleza. Empatou. Ah, ele ganhou. Ele tem mais moeda. Mano. Não. Calma. Calma aí. Calma aí. Eu não ia cair. É só dois bônus. Ele ganhou, filho da puta. Ei. É o VX. O VX ganhou. O VX ganhou. Maldito com essas moedas. Enfiam no... Enfiam no... Cara, ô. Oh. Escolhe ele. Escolhe. Escolhe. Escolhe ele. Escolhe. Oh. Só um segundo. Car... É. Mano. Chodou bem esse jogo. Mano, ele ganhou por causa da puta. Bônus, se não era nóis, mano. Cara, o VX ganhou porque ele caiu na casa do Bowser, cara. Gente, eu ainda falei agora há pouco. Vocês se lembram? Eu falei, vou cair no Bowser pra arriscar e de repente ganhar um Oscar. Eu não fui. E você perdeu. Cara, que maravilhoso. Nossa, esse jogo foi maravilhoso, na moral. Foi bom. Foi muito bom, mano. Mano, eu odeio vocês todos, moleque. Eu odeio esse jogo que eu quero jogar mais. Nossa, mano. Que ódio. Consegui, mano. Consegui. Vocês não tem noção o quanto tempo que eu não ganho um pari-pari. A Gigi ganhou todos, velho. A Gigi ganhou todos, velho. Eu também tenho você na áudio. É sério, toda vez que eu ganho com a Gila... Ô, VX, se você for chorar, manda áudio, faz favor, mano. Mário ficou em 4 lugares. Foi um ótimo desempenho. Vai tomar no teu c... Caralho. O olho entrando no c... Os olhos ali atrás, ó. Ai, cara, mas... Foi uma boa partida. Mas vai tomar no c... Tejeiro. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Solzones trazendo pra nós aí um pouco de Mario Party, tá? Foi mais de uma hora, só de live aqui que eu tô fazendo até uma hora e meia no caso. Então... Mais ou menos uns 15 minutos ou mais aí um pouquinho. Não, menos, na verdade, né? Porque... Não conto o início da live aqui. Mas, cara, eu gostei do vídeo. Mas, assim, ainda não é o tipo de jogo que eu... É... Assim... Tô falando isso aqui por alto, assim. Se eu fosse jogar sozinho, eu não jogaria isso aqui sozinho. Mas jogar com a galera, assim, igual eles fizeram, realmente é divertido. Tá ligado? Embora não curta muito, como eu falei. Mas jogar com outras pessoas torna mais divertido. Igual foi esse caso aqui, mano. Deu vai rir pra caraca aqui pro pessoal, tá ligado? O que deixou mais engraçado pra pessoas, assim, no caso, que não curte tantos jogos, assim, da Nintendo. Foi mais essa questão de você conseguir jogar com a galera. Isso aí foi legal. Achei maneiro e tal. E os minijogos também foram bem da hora, tá ligado? Não todos ali. Tem uns que foram muito fáceis, até. Mas... Aquele de montar o bloquinho, por exemplo. Que, pô, até o jogo antigo também. Eu meio que curti, tá ligado? Enfim. É muito maneiro, cara. Assim, foi divertido. Esse jogo aqui é de quando? Esse jogo aqui é de agora, né? Ele foi lançado há pouco tempo? Ou esse daí já tem um tempinho já, esse jogo? Porque, realmente, eu tô por fora. Esse Mario Party. Vocês que estão aí na live aí. É... Ele é de qual ano? É desse ano ou... Já tem um tempinho já que foi lançado? Porque eu, sinceramente, nem sabia da existência desse jogo aqui, cara. Como falei pra vocês, eu não tô muito por dentro. Ah, já tem um jogo... Já tem um tempinho o jogo. Ah, bom. Enfim. Então, eu achei que era uma coisa de agora, né? Bom, de qualquer forma, tá aí, gente. Vou deixar o link na descrição, tá? Peço perdão pelas vezes que eu fiquei bocejando aqui. Teve um momento que eu achei realmente chato, mas também teve um momento que eu tava realmente bocejando porque eu não dormi bem essa noite, tá? Meu filho é... É culpado, tá? Mas é isso. Tamo junto. Muito obrigado por terem ficado comigo até aí. Até a próxima. E valeu! Uau!